. 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 E aí Para vamos que vamos Vamos aqui dar um Um Uma gameplayzinha aqui da DEMIDION DOIS Show de bala né Vamos fazer aqui umas missãozitas Vamos matar aqui uns Uns penasciências Hehehe Espero que esteja tudo bem com vocês Beijinhos e abraços para vocês todos Aí Quem gostar aqui do canal não é Quem não gostar da ciência não se pode agradar a todos E vamos que vamos né Vamos lá Division Este é Este é ele Gostam da minha Todo estiloso gás Também está Vamos lá botar os gás Tá nice Tá nice É É Vamos embora Quero matar 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 Este candiário é nice Vamos numa quarta isto aqui Vamos embora O bicho vai pegar cara Desculpa 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 Um bocadinho tosse Agora vamos que vamos Epá Beautiful não é? Beautiful 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 Night Olha a luz cheia É um lobisomem É um lobisomem né Ou já está ali ai não é Um viado O Zé que queres aqui fazer mal? Hein? Vá vá Os estes jardins de lógica Ai não são manequinhas Me enganando né? Surturói Cervais detectados Estou lá em cima Estou ali Estás ali 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 Estás isto estão Estas Estás Deixam-me saber aqui uma coisa Isto parece-me a mim Parece-me a mim Áudio e a música está Está com o som baixo Ai, a impressão é minha Olha que vamos O que é que eu adorei? Eu acho que está para aqui um que eu já ouvi, filho da puta Ok A ver, o que é que é esta merda? Homem! Quanto são? Quanto são? Poder, vai, vai Estou a meter aqui com o Mike O que é que? Vamos lá Estou aqui na aventura, na aventura Uh Esconder Está uma noite Oita Ui ui Ora bem que vamos O que é que manda sair dali? Estou patrulhando Estou patrulhando Estão patrulhando Estão patrulhando Espera só um bocadinho Vamos lá Vamos aqui continuar Eu só parei que estou a usar um programa novo Estou a ver se ele está a gravar ou não Está fora Não Atual Estou patrulhando Ah Estou rápido Estouabos Olha ali um combo! Não! Não! Eu nunca faço missões! Eu sempre gosto de andar aqui a descobrir! Patrulhamento! Nada! Vou parar! Oh! Foda-se! 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 Aplausos xoxa né, mas não é o né cara, vai se ferrar, vai se ferrar né tá bom que vamos, este bicho vai pegar e porcaria de tosse acho que as mães, onde é que esta o rio de a poderes parar não panásca, não, estas se sentindo bem ou que? olha este palhaço vou querer matar para as cortes, de uma égua de uma égua é de ferro né cara para os dois, para os dois chupa 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 não é ai se ferrar cara aqui é mais nada né olha que marca este carro não não é isso aqui é da palhaço olha humm nada nada isto tem que ter cuidado atenção atenção eles tem tudo de lado preciso de ter atenção olha ali está um aqui da porta ali está um humm vamos lá vamos lá isso então já foi isto até que tu andas pa até que tu ias fazer seca será que está mais algum seca as coisas estão perigosos acho que eu não estou deixa vai 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 A CIDADE NO BRASIL Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui pá! Jogar do drop é sempre uma precaria, não é cara? É que eu não vi a porta Sai daqui! Sai! 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 Ui! Ui! O que o bicho vai pegar? Sai! 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 Ele é por aqui! Do contrário O Zé O que é? Pega isso é desgraçado Sai! 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 Vamos! Pega isso! Pega isso! Pega isso! Pega isto aqui! Isso! Boa! 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 Isso! Pega tudo! Pega tudo caralho! Ai! É uma montariadora! Não! Esta não é preciso! Não preciso desta! Agora! A porta abriram as coisas todas Eu não abri nenhum! Filho de maia! Panasca, pá! Panasca de merda, pá! Abriram todos E eu fiquei sem nada, não é? Se ferrar, cara! Abriram os pacotes todos, pá! E eu nada para mim! Foscas! Panascas, pá! Se ferrar, não é cara? É isso! Vamos pensar que... Se surgir na tafila, uma égua! Se esforça! Ipando a caos! Teste a operação das equipa. Tem que ir com as equipes. Tem que ir com a braga de rapina, as que interesse. Um acabamento que irá, não é! Olha tudo isso! Estou o que eu contudo! Quanto, a gente tem que irãs bandidos! O que é que a minha gestão de que aquelas? E aí Isso da pôdia, tá bom E aí 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 Eepa sai daqui, sai, 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 sai. Ah merda, cara. Vê se nunca consegui apanhar esta merda. Fosca-se para isto mesmo. Puta que pariu pão. Ah merda né cara, isso é mais que as mães, não voei para um gajo que não vê nada mesmo. Fico puto cara, fico puto né, que merda Manoel. Ah eu tinha um g também vocês todos, ah porra para isto, vai ser ferrar, move do diás pá, vai desembara, pá mascas de merda, ah merda né cara, nunca consegui apanhar um drop não, por causa de ti não me matava cão, não, eu não. Os palhaços pá, vocês não fazem nada também, cabeças de culo à paisana, matem os gajos pá, não tens de matar os gajos meu, estão sabera, ah, as meninas, tenho que matar os gajos pá, senão como é que é essa merda, já para mim, vá, estou também ó, as meninas, ah, mata os gajos já, não deixe passar ninguém, é só as meninas. Ah, também quero mais, e estes gajos todos mortos, ouviram? Mas a merda do tosse. Ah, é esparta para isto. E merda né Manoel, fã. Ah, é esparta para isto de uma égua, leiteira, coisa toda, mata os gajos, mata os gajos. Olha isso é desgraçado. Não fojas, não fojas. É tu que rias. É tu que rias. É tu que rias. Dá uma coisa. Muito obrigado a que hoje, muito obrigado a que hoje. Não saça o que é isto também. Hum, acho que o bicho vai pegar. Não sei aonde mas, vai ajustar a guerra. Aqui vamos. Por que você está? Já estão causas para isto. Se esolha para isto, vá. Vais combrijo isto de piada. Para da barraca, que merda. Isto é da barraca. Para variar. Só para variar era um piada. Não, não, sou amigo dos animais, vou te levar para a Xô! Ah, só morres caraco... É para ver, não me bravas por aqui... Já não me bravas... Pois é, não tem nada com vocês, pois que... Deixa-me aqui açougado... Ah, é que bom nós das vezes... É isso que eu devo voltar a ver... E aí... . 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 Não me liga, não me liga, não me liga, uma coisa impressionante, tenho uma sorte que eu vou dizer alguma coisa E eu não posso estar a gravar nada, não pode vir um gajo a gravar nada, parece que sabem como é que está agora Estou sempre telingando, telingando, não, é pá, haja paciência, mas ainda vai ser, ah não faz vídeos, como é que uma pessoa faz vídeos Isto é complicado fazer vídeos, vocês não fazem ideia como é que é complicado fazer vídeos, muito complicado mesmo É da prática, vamos embora, eu não quero saber nada disto agora, vamos embora, vamos embora, desce, desce, desce Olha, olha o Cristiano Ronaldo, olha, olha, ai o Zé, man, tu jogas muito a bola, isso, boa, 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 boa Dá-lhe, 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 olha, um, dois, ai o Zé, tem jeito para a bola, eu vou dizer o Cristiano para ir para o Juventus Vá com ele pá, que é que dizes? produtores. Gaston tont, não tem toque, oh Vento, Vento olá lá, não tem toque olá lá, é Faz uma anima finta pá, vai com golo, vai lá, anda, isso, isso, um e ee, eis, aixó de bola cara Tá bem, tá. Parece-lhe a jogar aqui de vision. Manuel. O espírito vai ficar em estreia. Espero que esteja alguém a ver nesta altura. Se tiver aqui alguém a ver. Por favor, aí de carregar aí no like. Porque se está aqui é porque gosta. Se não está é porque não gosta, não é? Está só aula. Agora vamos queimamos. Vamos... Agora pirousas. Pirousas, quando eu quiser pirousas. Bem, a ver se ninguém te liga desta vez. Estou desgraçado, não é? Ai, é tanta pombo. Ai, são amigos. São amigos. São amigos. São amigos. São amigos. São amigos. Está tudo certo. Os preços todos desertos. Não se vê ninguém nas ruas. Boa noite. Boa tarde. Boa noite. Não se eis muito? Não se eis lá. Eu gosto desse cartão de quentão. Não me incomoda. Fica sexy. Vamos embora. Vamos queimamos. Estima de barraga. Estima de barraga. Estima de barraga. Não é, Manuel. Deixa eu ver se eu paguei uma caixita ou assim... Não, nada... Uh! 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 Anda lá, anda lá! Uh! 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 Isto aí não... Ficam preocupados aí que os lagos estão normal. Para ser da Xuxa é assim. De vez em quando está aquela travadita. Ah! Mas é o que se tem, não é? É bonito o jogo. Gosto bastante. Olha o ônibus quando ia para a escola. Ou não é? Uh! Protegendo. Jovem. Eu já estou indo para a escola. Não é nada... Ah! Será que está aqui? 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 Não é isso. Não vai ver. É bonito. Vamos lá! Aham Isto meu mal sado ao velho Um gajo que quero ficar, ele não foca Deve ser a tecla Isso Muito bem Espação Atenção Está aqui Isto Não se consegue entrar O que é? Olha ali no computador meu Um ecrãzinho ali, oh Drake olha Que deve ser VGA Drake olha He Oh Este bicho vai pegar cara Passos Vamos que vamos Normalmente Friendly onde é que é Friendly Friendly Este mate que é Friendly Nos conta que é É... 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 Como você sabe ... O meu! A mita cheia esta porra! Está sempre cheia esta porcaria! Vem para! Escopeta! Não gosto deste! Vem para! Vem para! Esta! Mas não gosto dela! Vem para! Temos aqui algumas coisas, senão... Eu não gosto desta! Vamos embora! Esta me não gosto! Esta... Mas não! Esta carabina clássica! Esta a fal! Esta não vamos para metá-la! Ah, são! São os aliados! São os aliados! São os aliados! Pronto! Aqui vamos! Vamos para aqui! Hmm... Barraca já veio! Esp forma! Esp 열�era... Esp Mimi, poiswn! Esp� descendo! Es do de lá! É luda! Espina da caixa! Lupa! Ah, aquele gajo ali é... O ramo está baixo Ou não? Essa barraca é uma missão qualquer... Estou travado já... Estou morto! Estou dormindo agora... Ou não, não sei... Estabe dos herdeiros... A tua agra... Estou fechando esta merda... Onde é preciso agora? Onde é preciso agora? Onde está? A tua barraca é esta merda... E de graça... Estou... Já vamos para eles! Estou procurando! Estou procurando! O que é isso? Eu preciso uma bagunça fresca! O que é isso? 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 Qual é o portátil? É o bonito portátil! O que é isto? Apreste a cremes é um ataque! Vamo ver aqui... Não tem nada! Olha aqui são servidores! Vamo que vamo! Vou escolher aqui esta parte toda, que às vezes pode haver alguma coisa. É bom escolher. Livros no chão, livros no chão, seus porcos. Vou escolher. Vou escolher esta merda. Vou escolher. Que aranha. Nada. Ui, ai, ai, ai. Agora, agora, que eu bicho vai pegar, agora. Já sabia que eu bicharia pegar. Quando? . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos a subir Esse daqui, esse daqui Bah, te ferrado né cara Sabe beleza, sem os coisinhos Se ferrar, né? Que merda, cara! Se ferrar, né? Seu cara de cua! Se ferrar, né? Se ferrar, né? Agent final signs zero. E aí? E aí? E aí? E aí? Quando não é o telefone, quando não é o telefone, é a capainha, quando não é a capainha, é para vocês, só para vocês fazerem uma ideia de como é gravar uma gameplay. Eu não vou fazer cortes nestes vídeos, só para vocês verem como é. Entrem-o? Ah, depois passando no navio em um Sistema Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Acho que Withines Deixa eu ver lá A gente vai entrar aqui A gente vai entrar às minhas sacanas O que é que eu estou? 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 A segunda saque, vamos experimentar aqui A primeira e a segunda Não A segunda É a primeira A primeira Vai para esta Vamos ver AKP Vamos ver É bom que esta Eu gosto desta Ok vamos Boa tarde Vamos embora Vamos embora Vamos embora Mais um bocadinho Mais um bocadinho Mais um bocadinho Espero que ainda Alguém esteas ai Se alguém estiver Por favor se inscrever Hashtag estou aqui Hashtag estou aqui Manuel Duvido que alguém vai escrever isto Hashtag Manuel eu estou aqui Vamos ver se alguém me escreve isso Se alguém me escreve isso Já é bom sinal Sinal que tem uma pessoa a ver Já é bom Estes gajos são perigosos Eia Zé Nem o vi Teis muito mal Tu Ó O 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 do mato, filho de uma égua, Hashtag, Manuel é nobe, Zeca, tu não viste o gajo, ah que banana, tu és muito nobe Manuel, Manuel você é muito nobe cara, ai te ferro, ah que eu vou lá outra vez, caça filha da puta, ah filha da puta para dar você para as costas, seu panasca de merda, hum, que é, que é, pois, ah bom, sabe como é preciso, filha da puta, filha da puta está aqui, filha da puta, também estava outro filha da puta que me matou aqui para as costas, cabrão pá, e este cabelo é, Zé, ui ui, está com os bichos maus, ah, não é que esses bichos maus, cuidado com os Zé, os gajo não tem uma caveira, ai se ferrou o Manuel outra vez, ah, estou sempre me ferrando, não é? vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, se vai morrer cara, ah se vai, hum, posso morrer 50 vezes, mas vou lá, ai não que não vou é, não sei o que eu gosto, ah tá filha da puta, ah tá filha da puta, ah tá filha da puta, ah que é pa Zeca, Fornex, Então meu, olha meio-te agora não vou back up nenhum, não vou sozinho mesmo olhe meu gajo, um tiro, ah pá, como é que está a pedir o auxílio? O auxílio de ninguém pá, que eu estou escondido já pá, mas eu mora, 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 mas eu mora. Bora, 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 bora. Quer saber de boas castes ninhos agora? Enquanto me atacas filhas da puta todos ali, não esquece. Ainda vou ter que fazer isto para aí umas 50 vezes. Vá, bale, bale. Pia da puta. Os gajos são fortes pra merda, é? Opa, não olha para ali, seca. Mas o que é que este gajo faz de cima do carro? É, meu androinha. Ah, minha mãe do céu. Vai-me para cima. Não controla para subir, Manuel. Não controla para subir, Manuel. Você não sabe cara, é nube você cara. Seca. Está cheio outra vez desta merda. Ah não, está cheio, mas deve ser um. As munições. Gente noitiu aqui. Vamos que vamos. Ah. Hashtag Manuel eu estou aqui. Está a ver que não me iam ajudar. Acho bem, acho bem, acho bem. Os dois. Ah, tem o que a gente está guardando. Vamos ver. Onde é esse? Onde é esse? Seca não. Onde é esse? Ah, se ferrar cara. É, filhos de uma égua. Vamos lá, para. Pô, já estão lixados. Já os mataram. Deixei um para mim. Ainda não matei um. Pá, forró. O que é que eu sou muito a não ver? Esta arma é boa com a merda. Pensa, onde é que tu estás mais tu? Oh, abelha maia do caraça. Onde é que está lá aquela abelha maia? Foda-se. Puta que pariu cara. Ai, se ferrar cara. Manoel está furibuando, né? Furibuando. Anda lá, ô Zeca. Uma desgraça aí. Eu sou uma desgraça mesmo. Vamos lá ver. Vamos com essa daira. Eu sou um. Uma desgraça. Uma desgraça. Essa é a mancwán. Pode ir adicionar para o propósito. Espera aí. É. Most é a mancwán. É um gato ali, é um gato ou um rato? Nem sei. Era um misto daqui sequer. Uma morrena mesmo. É certinho e limpinho. Mesmo com as caveiras é que dá. Vamos lá. É um minuto de descanso. Mas olha onde estamos. É um minuto de descanso. Não vamos lá. 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 Sacanas pá. É só com tiro meu. Só com tiro. Filho de uma égua. Vem errado cara. Como é que matas estes gajos pá? Não mato né? Há toda uma vez que acaba aqui a gameplay e não consigo matar os gajos. É normal. 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 Só me tá novo eu. Eu só me tá novo. Vou lá outra vez. Oh palhaço. Tu devias-me ajudar ali à frente. Oh Zeca. Vocês não querem fazer nada são os fechados pá. Depois não me ajudar tu? Hein? Queres água? Não. Queres água? Não te dou água nenhuma. Mas é enchido. Vocês não me ajudam. Vou te dar água mais outros tomates. Vou te dar água. Não dá água. Não dá água. Não dá água. Não dá nada. Não é que vou morrer sempre. Ai te ferrado né cara. Ah merda destes gajos não morrem meu. Foda que se levam tiros 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 e não morrem meu. Fosca-se. Vai detectar o cara as suas próprias da merda. É que foi errado cara. Vai, 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 vai. Ei azei nem vi o gajo. Foda. 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 Isto é impossível. Estes gajos aqui são impossíveis. Mãe. Nem que se ta ventando. O que é que vocês acham que eu consigo? Não né. Ahahahahah. Não né Manuel. Manuel. Não né. Não. O que é que você quer? Não é. Vamos embora. Desiste de matar aqueles gajos. Não vale a pena. Morro sempre. Não tenho nível ainda que chegue para eles. Eu sou muito fraco. Não posso lá. Não posso lá. Não posso lá. Muito fraco. Morro sempre né. Detectado. Do ponto de controle. Em proximidade. Mas tu queres também tu. Olha que há noites e imagens são fixos. Da loma. Detectado. Morro ou não morro seu filho da puta. Os outros morrem. Os outros é. Estes aqui devam um tirozinho e não morrendo. Agora os outros. Devem um tiro e tiro e tiro e tiro. Mais tiros e mais tiros e. Drop drop. Drop é bom. Drop é bom. Será que eu consigo apanhar uma caixinha? Isto aqui era. Vou pegar uma caixinha aqui era. Mas não é fácil. Ué. A caixinha alíptora. Vem, veio, veio, veio. A caixinha. Achá tudo, foi nato. A caixinha. Nossa espera. Ocupe. Ocupe. A caixinha. Ocupe. Tate com o fraco. A caixinha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL e me agana né já me interromper para mais quatro cinco vídeos para nós eu gosto de ser o manuá segue Ainda consegui abrir uma caixa, já não vou enxergar Ainda consegui apanhar esta arma, já não é mau Já não foi mau não, não tem mais nada Vamos lá, vamos ver Bora Bora Gostam dos épicos de jogo ou não, não é? Bonitas Eu gosto Os drops é bom que trazem bom material, armas boas Só que um gajo apanhá-los Uhuuu Um torto para jantar Desculpem lá mas isto Acho que veio mais uma missãozinha Hummm O que é que se passa para quê? A barraca esta merda Está animada, não? Hummm Hummm Ui, já sei Ui, já estou usando esta merda, estou fodido Hummm 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 Ah, eu tinha que ver por... Ah, essa me emburra . 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 O que é isso? O que é isso? Nem falo né? Nem falo que eu estou concentradíssimo nesta porra O que é isso? 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 Mais que as mães irmão O que é isso? 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 Vamos ver Se a gente consegue salvar Duvido O que é isso? O que é isso? Vamos ver O que é isso? 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 O que é que está acontecendo? ... ... ... ... ... Eu acho que o bicho vai pegar. Eu acho que as o calhar são as spawns. Ainda lá vem mais, 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 mais estes garros. Fonics! Não se acabam! Ai, na Zeca! Ah, eu amei mais de 50. Fonics! Fim! 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 Ó, até que enfim. Se eu arranjar aqui uma... Sacanada que tá! Fim! 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 부�utar 1 Fim! Fim! Errou! Mostra também! Fim! Fim! Ah, Sérgio. Vai lá, vai, 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 vai. Vai lá, vai. Isso é o MyCow. Pois é, não sei quem é a velocidade. Vai se meter com o cara errado, né cara. O meu nome é Manoel Onube. Conhece? Tem que ver se aqui há alguma coisa dentro, mas não tem. O meu nome é Manoel Onube. O MyCow estava difícil, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Departamento de Justiça Federal Bureau of Investigation Federal Bureau of Investigation Ah, que isso é pícá, cara. Tô é pícá. Que eu peço teba, cara, mô, cojça. Ah, eixi, minha tosa, pôs, 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 pôs. Vai dar barracas de merda Surtido Vai dar barracas de merda Hmm E agora Me tirou na verdade E agora Vai dar barracas de merda Se tiver vai 50 atrás Estou ferrado Vai dar barracas de merda 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 Você vai dar barracas de merda Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh... Se eu não posso... Não posso é difícil. Vamos cá ver o meu vapore. Aquilo. Vamos ver. Vamos chegar... O punhão anda aqui assim, não é? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que o bicho vai pegar? O que o bicho vai pegar? O que? Boa! Mais uma missão concluída! O que é que vocês dizem? Gostaram aqui da gameplay? Espero que tenham gostado! Beijinhos e abraços! E até ao próximo vídeo! Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!